Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então Sidney, vamos lá, para de enrolação e vamos direto ao ponto. Galera, hoje a aula é de concordância nominal. A gente sabe que o aluno normalmente prioriza concordância verbal, que é um assunto que cai muito em prova, realmente. Mas a concordância nominal, se não prestar atenção, ela vai te derrubar. Até mesmo porque tem casos específicos e normalmente o candidato na escola não aprendeu a base corretamente e que é algo super tranquilo. Agora, vamos prestar atenção. Venha comigo, vamos lá. Primeira coisa é definir o que é a concordância nominal. Quando a gente trabalhou a concordância verbal, a gente definiu que era a relação entre o verbo e o sujeito. Quando a gente foi estudar um pouquinho mais, a gente percebeu que não era entre o verbo e o sujeito apenas, era entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, ali se dava a relação da concordância verbal. Quando a gente fala na concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, aqui, a gente definiu que a concordância nominal é o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Aí, olha só esse exemplo aqui. O aluno está preocupado. A gente já sabe que uma análise sintática remete a todo o processo do sistema SVC, em que eu tenho um verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. No caso aqui, a gente tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito. Trabalhamos estruturas sintáticas. Mas e agora? E as estruturas gramaticais, morfológicas? Esta palavra aqui, preocupado, é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque está indicando uma característica. E uma característica de quem? Do aluno, que é o substantivo. Então, neste processo, a gente percebe que o substantivo está mandando nessa concordância nominal. Já que aluno é um substantivo masculino e está no singular. Então, o adjetivo deve obedecer essa concordância, ficando no masculino singular. Agora, vamos entender como é que funciona o processo como um todo. Se liga só. A gente acabou de definir que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. E aí você vai lembrar lá da primeira aula de classes gramaticais, que nós definimos a separação entre classes variáveis e classes invariáveis. Quando fomos estudar as classes variáveis, percebemos que eram seis e as invariáveis quatro. Mas na hora que nós fomos estudar as seis variáveis, nós percebemos que o estudo era assim, igualzinho que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Uma ficava isolada, que era o verbo, porque era a classe mais variável de todas, era a classe que mandava em tudo, portanto, a classe mais importante e mais difícil, portanto, estudada à parte, sozinha. E as outras cinco trabalhavam num processo conjunto, em que uma ficava no meio, mandando, e as outras quatro só na sua periferia, obedecendo. Então, é assim, qual é a classe responsável pelo nome? Quem é o nome? É o substantivo. E quem está aqui na periferia do substantivo? O numeral, o pronome, o artigo e o adjetivo. Então, se o substantivo é o nome, e detalhe, nós aprendemos que este nome é sempre um termo determinado, e o que significa dizer isso? Significa dizer que ele é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal, como núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, e por aí vai. E aí, pensa comigo, se ele é uma estrutura nuclear, se ele é um núcleo, é ele que manda, em quem está em sua periferia. Então, a concordância nominal tem como elemento basilar, tem como base o seguinte processo. O substantivo manda, e quem está em sua periferia obedece. Já que ele é o determinado, quem está na periferia aqui são os determinantes. Então, a regra básica é esta. O substantivo no singular, o resto no singular. Substantivo no plural, o resto no plural. Substantivo no masculino, o resto no masculino. Substantivo no feminino, o resto no feminino. Agora, se esta é a base, por que eu tenho que ficar estudando um monte de coisa? Hum, é simples desse jeito, Sidney? A base é esta. Agora, você provavelmente pensou mais em substantivo e adjetivo. Por alguns motivos. Primeiro, qualquer elemento que acompanha um substantivo tem valor adjetivo. A gente viu isso lá na primeira aula, quando a gente trabalhou a concepção do pronome adjetivo e do pronome substantivo. Agora, todos os outros que estão aqui acompanhando o nome, tem como princípio o valor adjetivo. E um elemento mais importante ainda, para a gente enfatizar sempre o substantivo e o adjetivo na questão da concordância nominal. Eu tenho o substantivo composto, assim como eu tenho o adjetivo composto. E eles acabam sendo os elementos principais. Mas todos os outros correspondem ao processo da concordância nominal também. Então, vamos lá. Agora, a gente vai brincar com os elementos das concordâncias. Entender como é que tudo funciona. Então, vamos lá. Quando eu tenho um substantivo, é isso daqui, em via de regra. Agora, e quando eu tiver dois substantivos? O que eu começo a ter, Sidney? Você começa a ter os tipos de concordância. Olha aqui, acompanha comigo. A gente passa a ter a concordância atrativa e a concordância gramatical. O que é a concordância atrativa? Vamos lá. Eu tenho dois substantivos. É um substantivo composto. E eu vou acrescentar um adjetivo. Vou colocar ali um adjetivo. Se esse adjetivo vai fazer uma concordância atrativa, ele vai concordar com quem? Com o elemento que está mais próximo a ele. Independentemente de como se apresentar. Se está no feminino, no feminino, singular, singular, plural, plural, masculino, masculino. Vai ser assim. Independentemente de como se apresentar. Agora, eu também posso ter a concordância gramatical. E aí, o que vai acontecer? Você aprendeu, lá na aula de concordância verbal, que a concordância gramatical é aquela baseada pela soma. É assim. Aquele termo vai fazer referência ao seu termo correspondente. E se estiver no singular, vai ficar no singular. Se estiver no plural, vai ficar no plural. E por aí vai. Só que assim era no verbo. Agora, a gente tem mais coisas para poder trabalhar. A gente tem a questão do gênero e do número. Então, se eu tenho dois substantivos e vou colocar um adjetivo e vou fazer uma concordância gramatical, primeira coisa, esse adjetivo vai ficar no plural. Porque ele vai concordar com todo mundo que está ali. Agora, tem outra coisa importante. Vai ficar no plural do gênero dominante. Como assim do gênero dominante? Meu companheiro, quando a gente tem masculino e feminino, quem é que manda? É o masculino. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma sala de aula, realmente presencial. E aí tivessem 100 mulheres. Eu diria, por exemplo, se fosse de manhã, bom dia alunas. Mas e se tivessem 99 mulheres e um homem? Eu deveria dizer, bom dia alunos. Porque basta um homem para mandarem 99 mulheres. Claro, na língua portuguesa. Em casa, já sei bem como é que é. Agora, vem aqui comigo. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Primeiro exemplo aqui. Carro e moto nova. O que a gente fez aqui? A gente fez uma concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? É aquela em que o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Como o substantivo mais próximo é moto, a moto feminino singular, a motocicleta, o adjetivo fica no feminino singular. Agora aqui, carro e moto novos. Que concordância a gente fez aqui? A gente fez uma concordância gramatical em que o adjetivo concorda tanto com moto quanto com carro. Mas, está vendo que ele vai ficar no plural no masculino? Por quê? Porque eu tenho um elemento masculino que é a palavra carro. E não importa se é só um masculino e um feminino não. Poderíamos ter, como no exemplo que eu acabei de citar agora, um milhão até de elementos femininos. Mas se eu tiver um elemento masculino, é plural no masculino. Então agora a gente vai entender como é que funcionam realmente essas concordâncias. Em que situações nós as utilizamos? Quase que não sai, né? Ficou um trava-língua aqui agora. Agora acompanha aqui comigo. Nós temos de pensar da seguinte forma. Eu posso trabalhar na ordem direta ou fazer uma inversão. Quando a gente trabalha na ordem direta, a base vai ser a seguinte. Primeiro vai ver o substantivo, depois vai ver o adjetivo. E quando eu fizer a inversão eu vou trocar, beleza? Então olha aqui, na primeira aqui, a gente tem aqui, filme, novela, longa ou longos. Por quê? A gente colocou primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então quando o adjetivo está após o substantivo, quando ele está depois do substantivo, olha o macete. Depois do substantivo tem um d de dois. Então nós podemos fazer os dois tipos de concordância. Nós podemos ter a concordância atrativa e a gramatical. Então na hora que eu digo filme, novela, longa, longa faz uma concordância atrativa. Concordando apenas com novela, que é feminino singular. Agora quando eu coloco filme, novela, longos, longos faz uma concordância gramatical em que concorda com os dois elementos e vai para o plural no masculino. Porque tem filme que é o elemento masculino que manda ali. Agora, na prova o cara vai ficar te perguntando, mas a qual dos substantivos faz a concordância? Será que influencia semanticamente, não sei o quê? Não, o cara não vai fazer isso. Até poderia fazer, mas ele não vai fazer. Até mesmo porque a gente percebe aqui notoriamente. Se está fazendo a concordância atrativa, só está concordando com o elemento mais próximo. Se está fazendo a concordância gramatical, está concordando com todo mundo. Mas a ideia é saber se aquele candidato tem a noção da regra básica de concordância nominal. Então o que o avaliador vai fazer de sacanagem? Ele vai colocar assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro de concordância nominal. Aí ele diz, letra A, filme e novela longa. Letra B, filme e novela longos. E na C e na D, outras opções, outras frases que não tem nada a ver com essas aqui. Aí o que vai acontecer com muito candidato? Vai pensar, opa, ou é a A ou é a B. Porque elas são parecidas? Hum, tem algum sentido nisso. Só que não, galera. Na verdade, ele aqui pode até ter tentado isso. Pode ter sido uma malícia do avaliador. Mas você tem que saber que na hora que a gente colocar o adjetivo depois do substantivo composto, eu posso ter dois tipos de concordância. Tanto a atrativa quanto a gramatical. Mas e se eu colocar o adjetivo antes, Sidney? E aí, como é que fica? Vamos lá. Eu disse o depois. E aí você pensou no D de 2. Agora você vai pensar no A de antes. Se só pode colocar esse adjetivo antes, só pode não. Se colocar esse adjetivo antes, o que vai acontecer? Você só vai poder ter a concordância atrativa. Então aqui, está vendo que eu coloquei o adjetivo antes do substantivo composto que tem aqui? Torta e bolo. Qual é o elemento mais próximo desse adjetivo aqui para poder falar do sabor? Não é o substantivo torta? Torta não é o substantivo feminino singular? Então a questão do adjetivo aqui, feminino singular. Então vai ficar saborosa, torta e bolo. Afinal de contas, concorda com torta, que é feminino singular. Mas, Sidney, e se eu quiser colocar saborosos? Aí você vai ter de colocar o adjetivo depois. Ou então você vai ter de escrever aqui no local de torta, bolos. E aí você vai conseguir colocar saborosos. Mas, se não for esse o caso, vai ter de acompanhar. É uma concordância automaticamente com o substantivo mais próximo. Tanto é que se eu tivesse colocado aqui, ó, tortas, eu poderia dizer saborosas, tortas e bolo. Até aí tudo bem, né? Acho que isso é tranquilo. Então vamos lá. Vamos ampliar aqui para ver se nosso aluno está ligado, está esperto. Tenta fazer em casa, rapidinho, né? Nem que seja mentalmente, ó. Eu vi um carneiro e um roseral. Florido, florida, floridos ou floridas. E também o sol e o mar. Azul, azuis. E aí? O quê? Vamos lá, galera. Tem de ter atenção para a lógica. Você não pode... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça. São 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós estamos oferecendo um curso completasso, completasso, ponto a ponto do edital. Podem ter certeza disso? Claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir essa videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Ó, convido vocês a conhecer o nosso curso. Você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso. Nós aqui da LAConcursos, inclusive, nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo. O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal que nós temos bastante inscritos. E, claro, que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem o e-mail para 6599719373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp com a PM Alagoas, PMLA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos. Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAConcursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.